Música Davi pede a Deus que faça justiça contra seus inimigos. Ele está extremamente chateado porque algumas pessoas abertamente lhe desejam o mal. Todavia, o que mais fere o coração do salmista é saber que aqueles que ele amava e protegia, agora o tratam com desprezo. Você já passou por situações assim? O que fazer? Entregue o caso a Deus. Ele está atento às injustiças e no momento certo fará justiça. Os malfeitores e injustos não praticarão maldades para sempre. Que Deus dê a você hoje um dia cheio de bênçãos. Tchau. 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 Tchau.